Quase metade dos brasileiros tem dificuldade para entender os rótulos dos alimentos. É confuso. Eu não consigo nem enxergar as letras, com você também é assim? Por isso, a Anvisa vai fazer uma consulta pública sobre um novo modelo de rótulo. Pelo projeto, as informações nutricionais devem aparecer na frente da embalagem. E uma campanha em defesa da mudança vai ser lançada hoje no Rio Grande do Sul. Jerusa começou a prestar atenção nos ingredientes dos alimentos vendidos nos supermercados por causa de um problema de saúde da filha. Só então percebeu como era difícil saber o que estava levando para casa. Sempre eu procuro coisas sem sódio. Então eu sempre olho muito a rotulagem, mas não era uma coisa que eu fazia anos atrás. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que quase metade dos entrevistados tem dificuldade para entender a tabela nutricional. O resultado revela o tamanho do risco, já que muitos produtos são consumidos diariamente. A preocupação é maior em relação aos alimentos processados, como biscoitos recheados, refrigerantes e sopas instantâneas. A proposta prevê que eles tenham um selo de advertência na parte da frente, alertando para o perigo do consumo excessivo. O modelo frontal de rótulo, sugerido pelas autoridades de saúde, é o adotado em países como Chile, Peru e Canadá. Lá o alerta nas embalagens é emitido quando há uma grande quantidade dos chamados nutrientes críticos, como açúcar, sódio e gordura. O excesso destes alimentos pode levar a doenças crônico-degenerativas, que a gente chama. E que elas podem começar muito cedo. Infelizmente, as crianças são um grande alvo nisso, e o adolescente também. Então, excesso de sódio pode causar hipertensão e risco de doenças cardiovasculares. O IDEC também sugere que seja proibida a publicidade infantil de alimentos, que receberem o selo de advertência. Às vezes a pessoa acha que está comendo um alimento, ou que está comprando para o seu filho, um alimento super saudável. Ah, é uma massinha que eu vou preparar rápido, em poucos minutinhos. Só que aquela massinha tem um teor de sódio, que aquela criança precisaria, que equivale a três dias de consumo de sódio, num pacote de uma massinha dessas de preparo instantâneo. O que é um crime, né? 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 O que é isso?